Beleza? Então, e aí galera? Beleza? Tudo bem com vocês? Lipe Volpato aqui com convidados muito especiais. Vini Takahashi, tem canal? Ainda não. Ainda não. Aureça Fernanda. Tem canal? Tem. Tem canal? Cortou por quê? Pedro Volpato, tem canal? Não tenho canal. Não tem canal. É o Volganço, Volpato Ganço. Não. E hoje, galera, a gente vai fazer... Nossa, que péssimo. Corta um peso. Tem, corta. Hoje a gente vai fazer o quê, galera? A gente vai fazer uma competição de saltos. Vini não vai participar, não sei por quê. Isso é jurado. Tá fazendo doce, tá regando, porque ele não foi obrigado, né? Ele não quer pular na piscina. Vai pular na piscina. Agora, o meu irmão, ele também não queria, só que a gente tem lá... Eu tenho uma força chamada mãe, chamada Fernanda Volpato. Tá, ele vai cá. É, ele vai cá. É, ele vai cá. Aí, que é o seu? Ela falou, Pedro, você... Falei, mãe, o Pedro não quer gravar o vídeo. Aí ela falou, você vai. Vocês estão de graça, velho. Aí... O namorado ainda dá tempo de cancelar. A piscina tá mó gelada, eu tô sentado ali demais. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai fazer uma competição de salto, que vai compor o quê? Vão ser quatro saltos de cada um, ou três. O primeiro salto vai ser o quê? A pessoa vai dar um voleio. Eles vão ser os jurados. Um voleio. Enfim, você vai ver um vídeo, se você achar bonito, você vai dar a nota. O voleio. O que é o voleio? É o movimento do futebol pra fazer o gol. O primeiro pulo na piscina... Ah, você que decide quais vão ser os pulos. É, é. Vai ser um... É uma competição entre você e você que decide quem vai pular. A primeira, a primeira... O primeiro pulo... É, cara. Primeiro pulo vai ser... Que parcial você, hein, mano? O primeiro pulo vai ser voleio, entendeu? O melhor... Aí eles vão dar as notas. O segundo pulo vai ser o quê? Goleirão, entendeu? A bola veio, pulou pra cá, tá? Entendeu? Goleirão. Entendeu? Goleirão. Foi. E o terceiro pulo vai ser o quê? A bicicleta. Então, isso vai ser praticamente futebol. O terceiro vai ser a bicicleta. A melhor bicicleta vai receber as notas. A gente vai juntar todas as notas e quem tiver mais notas ganha. Então, o que vença é o melhor, gente. Então, o que vença é o melhor. Vamos lá pro vídeo, valeu. Então, beleza, galera. Nossos jurados já estão ali. Tá tranquilo, tá favorável aí? Tranquilo, favorável. Achei uma flor. É, só aí, né? E o Pedrão já tá pronto pra dar o primeiro pulo. Vai, Pedrão! Pega a distância, pega a distância. Vai, Pedrão! Ele vai lá. Ele vai dar o voleio. É o voleio. Primeiro o voleio. Pedro Volpato tá preparado. Olha ele. Vai, corre. Vai pro pulo. Vai pro pulo. Olha lá. Ele fingiu, tá voltando. Pedro. Vai, Pedro. Não enrola não, velho. Olha lá o voleio. Nossa, velho. Molhou os jurados. Vai perder alguns pontinhos por causa disso. Vai, Lipe! Vai, Lipe! Estou preparado e mostra aqui. Jesus, caiu. Hora do voleio. Ó, esse menino aí, um parcial. Ó, tá ali, mostra aí. Agora os jurados tão... Mano, os jurados tão mal, cara. Desculpa. Obrigado. Tipo assim, você tem que julgar o bagulho, tá ligado? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tirei o zoom. Ó, tá ali o Lipe. Vai, Lipe. Esse menino que me fez pular na piscina. Ele parece legal, mas ele te faz pular na piscina. Sério, cara. Foi um ano me preparando pra esse pular. É o momento em que pula a gente tá na minha vida. Você vai perder, mano. Hoje em dia de 2016. Vem, o Lipe. Ele vem. Ele pula. Ele pula. Ah, o Felipe. Ele girou. Molhou todos os jurados. Peraí da bonita. Atenção. Notas. Primeiramente, Pedro. Foi um salto muito esquisito, na minha opinião. Foi parecer uma pererecazinha, né? Então, média sete. Tá. E do Lipe? Não, foi o do Pedro. Ah, tá. Pedrão. Pedrão mongolão. Deixa eu falar uma coisa. Obrigado, hein, mano. Alguém pode contar essa parte. É o seguinte. Eu achei que você foi super voadora, assim. Você deu um salto, assim, muito alto. Mas você caiu que nem uma ameba, assim. Pá, na árvore. Você já deu as suas costas. Põe tudo na vida, hein? Não, cagado, né? Mas, enfim, a sua nota é sete e meio. Nem me copiou, mas também. É que é mentira. Mentira, vai. Peraí, peraí. Foi sete e sete e meio? É, é. Foi sete e meio. Lipe Volpato. Lipe Volpato preparou durante muitos anos. É uma coisa, assim, além da vida. Ele veio, deu um... Não era um voleio aquilo. Aquilo? Aquilo. Aquilo mesmo. Aquilo não era um voleio. Aquilo foi quase um salto mortal, assim. Então, eu vou descontar ponto, porque o negócio era um voleio. Então, descontei um ponto. Oito. Eu achei sensacional. Você caiu de um jeito, fez uma baleia, a orca, pá, e explodiu o mundo, entendeu? Mentira, tô brincando, Lipe. Sabe, né? Mas, enfim, a sua nota foi muito boa. Você foi muito bom mesmo. Então, você merece um nota. Nossa. Eu sou legal com você. É isso aí, valeu. É isso aí, vamos pro próximo salto. Atenção, atenção. Agora, o segundo salto. Segundo salto é o quê? Goleiro, né? Goleirão. Goleirão. Esse cara aqui, ó. Ele vai fingir. Ele tá com a bola. Bola imaginária. Prepara a bola. Vou pegar só o pé dele. Pedrão. Pedrão, na hora que ele chutar, você vai tentar pegar. Se você tomar o gol, já era. Vai. Um, dois, três e chuta. Sim. Nossa, esse é o meu gol. Esse é o de menos, vai. Pena cobrança. Aqui, Gabriel. Gabriel é um grande craque. Olha isso, ó. Grande craque. Grande habilidade com a bola. Ele vai pro chute. O Thiago dos Jorados ali, observando o lance. Lipe. Ele vem. Ele vem. Ele olha. Ele vem em São Paulo, Corinthians, um monte de time. Vai logo. Eu acho que é o momento do jogo, não. Onde contar a história da vida. Agora, Gabriel. Gabriel. Ele chuta. Chuta. Ah, não. O que é isso? Não ganhou. Latarento. Molhou todo mundo. Eu ganhei. Mano, foi uma defesa. Eu adoro nada. 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 Isso. Vai, bora. Vamos lá. Nesse quesito goleiro, nosso amigo Pedrão foi muito bem. O que você não tá sensado? Saltou. Caiu com estilo. Não molhou a gente. Não molhou a gente. Não, mas molhou menos. É. Então, a nota dele é nove. Pra mim é nove. É. Pedrão foi sensacional. Foi um verdadeiro caço. No momento. Entendeu? Nem tanto. É, então você merece nove e meio. Nove e meio. Agora, Lippão. Lippão. Treinou no Corinthians, em Piarescava, não sei o que. Eu acho que ele não treinou muito, não. Eu acho que ele não treinou muito, não. Porque não deu certo. Ele pulou todo errado. Bateu a barriga. Bateu a cara. A gente jogou ele porque a gente não gostou. E foi isso. Então, nota seis. É, eu acho que o seu treino não foi em vão, assim. Você saiu de casa, passou calor em vão, né. É, você caiu que nem uma barata tonta na rata. Mas, enfim. É, a senhora não é tal. É, assim. Bom, agora vamos pro desempate, que é... O último salto. O último salto. Bicicleta. Bom, o cara vai mandar o cruzamento ali pra mim e eu vou virar. Você quer o cruzamento? Vou meter abaixo, pode vir cruzamento. Os girados, você não vai tomar, não. Girados ali. Obrigado. Muito concentrados. Concentrados. Olha a cara do amor, isso. Vai. Então vai. Pedrão tá preparado. Esse cara vai cruzar, põe a bola no chão. Põe a bola. Vai. Um, dois, três. Cobro. Olha o bike. Olha o bike. Olha o bike. Nossa, velho. A bike do moleque. É 10, é 10. Nossa. Os jurados ali tendo uma conversa, esquecendo totalmente do bagulho. Vamos lá, cara. Cadê a apresentação dos jurados? Então, vai, Lipe. Sai da força de contato. Gente, é sério. Eu treinei muito, mano. Ah, mano. É sempre. História de vida, ô. Já andei muito de bicicleta em São Paulo. Vai logo. Já andei muito de bicicleta nas ciclovias de São Paulo. Eu mando das bicicletas. Ô, Lipe, na moral, essa foi muito fraca, viu, velho? Mostra o cruzamento dele aí. Mostra o cruzamento. Vai, vai. Ele vai cruzar. Ele vai cruzar. Gabriel com a bola. Ele vai cruzar. Cruzou! Cruzou! Que bicicleta horrível! Eu fui muito bem, velho. Ele vem pra borda. Ele vem pra borda. Ele cai. Enfim, estamos molhados. Pedro, você, meu parceiro, se mandou muito bem. Seu salto foi incrível, sensacional. Foi uma bicicleta que eu nunca vi na vida. Muito perfeita. Nem o Ronaldinho Gaúcho sabe fazer uma bicicleta desse. Tá tranquilo, tá favorável. Enfim, para! Só fiquei perdendo. Nossa, falei o resultado antes. Mas enfim. Minha nota é 9. Meu, quem é Cristiano Ronaldo perto de você, meu? Por? Mentira. É, zoeira. Porque eu amo Cristiano Ronaldo. Não sei quem ele é. Mentira. Enfim, você foi muito bem, Pedro. Você foi ótimo. Obrigada pelo microfrone. Microfrone? Você foi ótimo. Então, sua nota é 9, querido. Palmas para você. Tá bom, agora posso? Agora sim. Lipe, vou botar. Não, você nem vai comentar. Precisa comentar? Precisa de nota? Ele já perdeu. Lógico. Não sei, parça. Então, só bicicleta? Eu não sabia se era uma bicicleta ou se era uma queda de judô. Que você caiu de costas. Isso é uma merda. E caiu. Então, sua nota é 4. Arregaçoso, desculpa. Meu, seu salto foi pior que um pato, velho. Literalmente. Um pato da bicicleta? Não, é porque parece um pato fogando. Ah, tá. Foi assim, amigo. Eu adoro muito você estar ligada disso, né? Mas foi muito ruim, entendeu? Eu não sabia se era uma bicicleta ou um drone. Eu não sabia. Não sabia. Mas a sua nota é 5. Eu gostei legal. 5. É isso aí. É um pro resultado. Vamos ver. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar o resultado agora de quem ganhou. Claro que quem ganhou foi o Pivô Pato, né? É. Então, Mariana, você vai levantar o braço de quem ganhou agora. Vai. Levanta. Quanto deu o seu? 51. E eu, 37. Vencedor, né? Olha, eu quero agradecer a toda a minha família. A minha mãe que obrigou a fazer o vídeo. Eu não treinei nada. Eu tava sentado. Eu nem queria gravar. Mas eu ganhei desse moleque e ficou treinando por anos. E é isso aí, gente. Galera, eu queria falar também que eu sempre tô treinando finalizações de vídeos, entendeu? Como eu sempre treino todas as coisas. Mas sim, tudo. Pra andar, pra andar. E é isso aí que a gente tem essa qualidade. Eu vou andar, vou treinar aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. E não esqueça de dar o seu like, favoritar, compartilhar, contar pros amigos, pra família, pra todo mundo ver esse vídeo. E também, se você tiver lá na sua piscina de boa, faça competições assim. Manda pra gente que a gente quer dançar. É bem legal. É fácil, você fez, quem ganhou. Agora passou um caminhão pro caramba aqui. Valeu pelo barulho. Mas é isso aí. Tem canal? Não, não tem canal. Vídeo vai fazer o canal, galera. Então, depois que ele fizer o canal dele, vai estar aqui na descrição. Marissa, não sei se foi o canal. Meu canal, Marissa Fernanda. Nunca fiz vídeo pro canal dela. Mentira, galera. Marissa Fernanda. Eu assisti nem fez o canal, amor. Eu assisti nem fez o vídeo hoje, imagina. Marissa Fernanda, galera, o canal dela vai estar aqui na descrição. Se inscrevam lá. Então é isso aí. Valeu e até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Uh!